Bom. Calma aí. E aí, acaba a noite aí. Eu tô pensando em criar um canal só por DRT, mas isso eu não sei. Que é isso, Rafael? Não. Foi mal então, Thiago. Cinco pessoas. Pelo menos o Rafael chegou, então ele vai ver as duas runs dele. É de boa, é de boa. É, hoje tem pouco replay. Pelo menos comparado ao set normal, hoje tem cinco. Tem dois extras. Três, na verdade. E o terceiro é só o... É só a bossa. Ô, Coz. O que que você prefere? No fim, a run é sua. E aí, Shibubbers? E aí, Shibubbers? Da noite. É, do Rafael. Essa é a Stage do Dolceis. Quantas vezes essa já apareceu aqui? Ah, bem. Tá bom. Está bom. Está ajoeço, eu mostro tudo. É... Se essa, tipo... Tem uma dificuldade mais mediana, eu acho. Olha os pontos de poderes. Estão deixando tudo cair. Por que que tá deixando tudo cair, não? O ponto de coleta, sai pro ponto de coleta. Pera aí, tem como... Nesse jogo tem ponto de coleta no... No... Não me lembro agora. Meu Deus, o tanto de poder que ele deixou cair. Mas eu acho que no final nem vai importar tanto, né? É... Nome um pouco bem. É, não sei não. Ah, você usou o Football Remote aí? É... Curioso, né? Isso tá bom. Normalmente guardam pra... Pra essa parte final aí. Interessante, interessante. É... É... O... 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 O Rafael, ele é um... Um cara que consegue um CC no hard, né? Em alguns jogos que eu sei. Eu acho que, tipo... Ele realmente tem mais que... Mais que o bastante tipo... De capacidade pra conseguir um CC. Eu acho que a gente vai conseguir ver uma... Um replay bom. No caso, tipo... Um replay que eu... Que ele não morre 500 vezes. Não que... Que, tipo... Se você morreu um monte de vezes, o replay fica ruim. Ou nada. Uh... Boa bomba. É... Ali ficou... Ficou meio susa aquele... Aquela wave de selenia. Pai... Se eu vi... Se eu vi o que o... 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 É que eu fui pro xaxe do celular e... Talvez não tenha aparecido... Uma mensagem sua. Hum... Usou uma bomba de selenia, mas capturou... É... É... Philosopher's Stone. É... Bem de boa. Tá, calma aí. Quando eu chegar na Flandre, eu vou e... Dê uma olhada melhor no chat. É... No estágio, não tem muita coisa... Muito ruim, eu acho. Eu acho que é mais a... O... Alguns dos spams do início. Antes da patchouli. E essa parte agora. Ah, tá bom. Ah, ele fez de boa. Fez o misdirect certinho. Você vai deixar só uma pro próximo jogo aqui? De boa. Então... Eu vou aproveitar e... Tirar aqui do line-up. Pronto. Então eu vou deixar pro próximo. Tá bom. Agora sim. Vamos lá. Aqui é a Flandre. A Flandre é tipo... Normalmente o primeiro... Que o pessoal faz no cc. Ela tem uma dificuldade boa. É um... Uma boa introdução. Eu diria. Pra boss esc. No caso. É. Roda interessante. Você pode fazer todo tipo de roda. Nesses ataques... Nesse... Alguns ataques dela no caso. É interessante ver o que o pessoal faz no... No primeiro school. Ele fez tudo certinho. A Flandre é bem no sátio. É. A Flandre foi o primeiro boss. Essa que eu... Que eu fiz no cc. Então eu tenho boas lembranças. Eu me lembro de eu tentando. Ganhar dela de... Usando o controle. Ficando muitas horas. Tentando. Porque eu... Jogar de controle. É muito ruim pra mim. Como assim se o PC não tivesse explodido. Medo. O que eu fiz? O que eu fiz? Isso aí é complicado. Depende do movimento delas. Ainda mais se acontecer como tá acontecendo agora. Da... Da Flandre... Verdadeira ficar atrás dos... Dos clones. Até que ele conseguiu matar rápido. Boa captura Ah, tipo, a Flandre não é incrível, bem difícil, mas Se você estiver tentando ela Como sua primeira boss extra Ou pelo menos como foi comigo Tipo, tentando o extra logo depois De fazer sua primeira 1cc normal Ela pode ser bem complicada Uh, boa Você pode ter ficado preso ali Por enquanto está Uma bomba e nenhuma morte Pô, um ótimo pace Ok, Maze of Love Se ele não morreu pelos outros Essa daí é a parte para morrer Tá, ele faz do jeito normal Eu quero dizer que ele vai dar muito menos dano Ih, está ficando muito para trás Nossa, foi muito quase Quase que ele foi muito lento E tomou uma daquelas Normalmente Fazer isso daí girando É tecnicamente mais seguro Mas É muito fácil de você tomar um Um dano bobo assim E você se mover um pouco demais Não sei se eu estou dizendo aqui É triste Eu sei como é, Rafael Eu perdi todos os meus Eu perdi dois Dois replays de LNB meus E Um monte de LNB meu Porque o meu PC acabou Eu tive que formatar Boa noite Boa noite Dracone Que eu te vi Eu nem falei boa noite Tudo bem Uh, boa bomba É, você foi para um Para um lugar ruim Ali Deve ter continuado no cantinho É Esse ataque Ele Tipo Ele não é exatamente fácil Mas Ele é Ele não é tão difícil Quanto Pode parecer Já que A rota dela É sempre a mesma Sliming É Os long spells Delas São tipo Ok De noite especial É Big gameplays de Mas Não é muito Diferente da Remo B Ué Porque é a bomba É Tá bom Então Tipo Aquela parte É só você subir Mas Tá bom Nunca vi alguém Usar uma bomba Nessa parte Uh, boa Quase Quase foi lenta demais Vai usar mais uma bomba Ué Por que que ele usou bomba ali então Ui Eu tô muito confuso agora Ah bem Entendeu bem nada Qual que é a rota que ele usou É Interessante que Parece que todo mundo Tem uma rota diferente Nesse ataque Não fica muito em cima É Tem que tomar cuidado Pra não tomar Dano Por causa Da Org Spawnando Em cima de você Tá bom Se ele for bem No cantinho ali Dá pra Boa É uma borrota Errou um pouquinho o ângulo É Talvez você tinha se movido Meio Meio mal Porque Porque o As balas vermelhas Elas são Streaming É tudo mirado Então Talvez você tenha se movido Um pouco demais Ah É Bomba O que o meu hitbox maior Não faz É Basicamente Ok Vai Vai conseguir passar Do final Uh É Boa bomba Boa bomba Eu não tô tomando Dano de bomba Antes de começar O último spell Meu deus Ok QAD Com duas vidas E uma bomba Tá muito safe Esse é o ataque Mais difícil Dela Mas tipo Tá Bem de boa Pela quantidade De recursos Que ele tem Oi Oi O que que foi isso Ele botou Direto numa bala Ok Agora Agora Piora É As balas Vem muito rápido É As balas vêm muito rápido GG 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 Chegou com duas vidas No super final Foi Foi muito bom Muito bom Cara É Eu vi Mas tudo bem Que não acabou ainda A gente tem mais um Mais um replay Hoje Que é Se não me engano Da Null E Yep Deixa eu ver Tá bom É da Null Mais a B Isso aí Calma aí Tá bom Vou botar um nome aqui É mais a B Ainda Não muda nada Mas a B Não é aquela Que é tipo Super ruim Que é tipo Que não é A dos lasers Essa é do Dead Space Nem ferrando Ah mas a Isaac É ruim Pera aí Ela mesmo É exato Tá bom então Tá Deixa eu transmitir Aqui a tela Aí apareceu Gostei do trocadilho Jubileu New Era Meu Deus do céu Esse cara O cara quer ser inteligente Mandar um trocadilho Desse Tudo bem É diferente Diferente Do essa Do Touhou 6 A Null Ela Eu diria que ela tem uma dificuldade Média Eu acho Em sua maioria Mas O estágio É bem É bem Memes Se você Quiser tentar Não ficar usando muito EF ou bomba Ele é um estágio Bem complicado Especialmente Pela Kogassa A Kogassa É uma mid boss Muito Tipo Ela realmente É muito perigosa É um exercício divertido Pelo menos Caramba Ela mata rápido Para caramba Ah é, isso aí é quando A Marissa ainda tinha piercing nos lasers Ele pegando Os UFOs azuis Pra despawnar eles Muito basic Faz muito tempo que eu não vejo esse estágio, cara Tá legal Ok, agora é a filha da Filha de um guarda-chuva, eu acho De um artesão É, o primeiro spell dela Você só tem que saber No que que focar Nossa senhora, o que que foi isso? É, você tem que Você tem que se posicionar bem ali naquele E esse spell é difícil É, ainda mais de se acostumar É tipo o spell da Yugi Só que com esteroides É, boa Uh, boa, boa captura Ok, e esse spell é mais difícil do que parece Ele te dá muito pouco tempo pra se posicionar Quando o laser para É tipo, é bem fácil você Achar que vai desviar Mas não, o laser tá na tua cara Uh, boa Ok, boa RNG Parabéns Aliás, esse é um extra stage que passa em um lugar Que eu acho que não apareceu no jogo normal Eu não me lembro de ter esse estágio no meio do jogo normal Ok, por enquanto Sem morrer Sem usar bomba Uh, uh É, ele teve muitos momentos Que ele chegou muito perto de morrer Só que ele fez Um ótimo desvio Tipo, o primeiro spell foi culpa dele Ele ter ficado, tipo Tão perto da morte Mas o jeito que ele se salvou Foi muito foda O primeiro spell da cogaça, no caso Esse stage eu treinei muito ainda É, dá pra ver Vamos lá Nome e Snow Bomb no stage É, essa é a última parte Com o streaming É, ele não tá matando alguns Tá deixando eles passarem Mas É Essa parte é meio suja Marissa, hein Mas tá bom Nome e Snow Bomb no estágio Beleza Olha o ET aí É A Nu É Eu botaria ela numa dificuldade média Eu acho ela pior Eu não sei se eu botaria ela pior que a Flannery Mas ela tem algumas coisas bem perigosas Esse spell não é Mas Ela tem A primeira metade da luta dela É É bem de boa Mas A segunda metade é É Hey Alien Pelo amor de Deus Vocês tão gostando de fazer o trocadilho hoje, hein Ah é Isso daí é rota Que eu sei, mas Sei lá A Sanai B faz daí ser tipo Whatever Eu tô acostumado a jogar Sanai B Então eu não tô acostumado a ver o Ah Primeira bomba Eu não tô muito acostumado a ver Esse spell com outro personagem A Sanai B é facilmente a melhor personagem pra esse estágio Uh Boa, 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 boa Meio perigoso É, vai ter que usar mais uma bomba É Esse spell Ele é bem perigoso Com um personagem que tem pouco range Pelo menos Pelo menos a Marissa tem dano Mas Você tem que Conseguir matar De forma correta É, isso daí é só posicionamento Boa Você não vai morrer pra Snake Show, vai? Ninguém morre pra Snake Show É Algo legal Que eu não sei se você percebeu É que As cobrinhas que tem uma cabeça branca São aquelas que vão É Ir depois Eu já morri pra isso, LOL Ah, tá bom Eu já morri antes também Tipo Uma Uma vez Tipo Quando você não tá esperando pelo spell Ele Ele te pega de surpresa, mas Essa lá É o spell mais fácil dela Ih Ok É Nenhuma morte até agora Aliás De novo Uma bomba E nenhuma morte Ótimo pace Mas de novo Tá na primeira metade ainda da luta Deu uma Kokimera? É É Agora que começa Depois desse Ataque Na verdade Mas é Que isso? É Morte meio Meio estranha Essa aí Foi meio susa Essa morte No Damakukimera Vou ser sincero Você não se moveu Na vertical Só se jogou Na bala Ok De agora em diante É a parte mais difícil Da luta dela Ok Ok Green UFO Tá Esse ainda Mais ou menos ok Se você estiver acostumado Com ele pelo menos Ok Meu Deus do céu Por que A Marissa Deveria ter muito dano Por que Que tá demorando tanto Mesmo com 3 de poder Vamos lá Quase lá Boa captura Ok Esse non spell É perigoso As vezes Com a NG ruim Pode te prender Não Foi ok Foi de boa E Ok Esse é Pra mim Um dos spells Mais difíceis dela É Undefined Darkness Ué Foi triste Eu acho que Essa rota Não é uma das melhores Você tem que conseguir Manipular o movimento dela Pra poder Conseguir dar dano Bastante dano Mas tipo Ainda ter Chance Pra poder Mudar de lugar É Devia ter saído Um pouco mais cedo Duas mortes seguidas No mesmo spell Sempre é triste Ver isso É Ali onde você tinha morrido Seria bom você ter ido Pro cantinho Pro canto superior da tela No caso Quando eu suspiro a direita E depois Sentado a descer Boa bomba É É normal A Shmubi Aquele spell É É um dos mais difíceis Ela De longe É Esse também é complicado Boa bomba Meu Deus Ele morreu duas vezes Então a gente tá com Dois de poder agora Nossa Tá bom Beleza então Nossa Marissa com dois de poder É triste Que dano baixo Eu acho que a Rei Muá Tem mais que isso Tá bom Survival Por que isso tá ficando em cima Tá bom Tá bom Uh Meio perto Tá chegando Meio perto Isso aí Uh É triste É Mal posicionamento Ali Uh Boa Nunca cheguei nesse spell Direito É de boa De boa Ok Essa é a parte mais difícil Do spell De Ih Peraí Você vai ter que fazer O Grudge Ball Com Menos de quatro De poder Meu Deus Com uma vida Essa Sobrando Ok É Uh Boa 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 Ela não dá poder Depois de survival Sério Nossa Que triste Vai ter que fazer Grudge Ball Com dois de poder É Coitado É tipo Esse daí É É provavelmente O spell Mais difícil Dela Por causa Da Da Fase Final Uh Boa Acho que Bora Um hug Aí Não é Muito bom Mas Se você Consegue Fazer Funcionar Beleza Quase lá E É Agora É Só Ajoelho E Reza Será Será que vai ser Captura Não Seria Pedir Demais Será Bem Difícil Aí GG Como a vida é essa Ainda Parabéns É Na parte Final Dá Dá pra ver Que tipo Você poderia Ter praticado um pouquinho Mais Mas tipo Tanto faz Se você Gostar E ganhar É isso Que importa No fim É Um CC Assim Mesmo Eu acho Que eu Tive um monte De run Muito Muito Cursed De Desses Um CC Porque eu Fazia Credit Feed Ainda Assim Tipo Você fez Muito bem O estágio Você fez Você morrer Sem usar Bomba E a Primeira Metade Você fez Bem Também Quer dizer Aquela morte Suz Do Damako Kimera Foi É E Dá pra entender Porque você teve Problema Dos UFOs Vermelhos Também Eu acho Que toda Personagem Sem ser A Sanai B Sofre Com aquele Spell Mas bem Mas bem Agora É do Fire Ah Peraí Nenhuma run Do Shmubi Hoje Isso é raro Mas Mais de Boa É Agora É do Fire Mais uma Run De Passable Night Dele Vamos ver Então Está preso Nos games Faz sentido Está tentando O que Agora O O Shmubi O Fire Eu acho Que a Eu acho Que a Twitch Fala Quanto Tempo Meia Hora Por Agora De boa De boa Meia Hora Você Chegou Na hora Certa Que Eu Estou Vendo Sua Run Agora Então Vendo Sobre Preços E Alfândegas Nunca Quero Ver Um Fumo Original É Pegar Fumo Original É Um Saco Entrando A NB Em Alguns Estou Normal Mas Acho Mais Promissor 8 Vai Ser Interessante Você Mandar Um No Bomb Para Cá Até Agora Ninguém Mandou Um No Bomb Tirando O Anges Que Mandou Aquele No Miss No Bomb Do Do S Do Se É Para Vingar Aquela Eu Juro Eu Espero Porque Aquela Run Foi a Coisa Mais Bizarra Que Eu Já Vi Você Ficou Dentro Do Você Ficou Tipo Na Cara Da Marissa No Terceiro Non E O Terceiro Spell Da Foi a Coisa Mais Bizarra Que Eu Já Vi Na Minha Vida É Esse Justiça Né Viado No 2 3 É Esse Eu Acho Que É Do Do Raffaeo Porque É A Marissa E Alice E Ninguém Joga De Marissa E Alice Além Do Raffaeo Mas Bem Pular o Primeiro Ao Terceiro Estágio Tirando Os Boses Aliás Aliás Peraí Eu Vou Deixa Eu Ver Se Vai Nanar Porque Normalmente Quando Eu Tento Esquipar A tela Começa Travar Toda Por Algum Motivo Mas Dessa Vez Não Tá Não Tá Não É Tipo A Marissa E Alice É Não Tem Muito Motivo Para Você Usar Sabe Elas Tem DPS Bem Bom Eu Diria Mas Você Tem Que Usar O Mad Scannon Para Isso Todos Os Outros Personagens São Melhores Que As Duas Em Todos Aspectos Tirando Dano Se Você Destruir Se O Pulso Beleza Fred Ele Tá Só Usando Tiro Deslocado É Que Boa Realmente Vai Deixar Os Padrões Bem Mais Simples Meu Deus Caramba Eu Me Esqueci De Novo De Trocar O Nome Beleza Pera Deixa Eu Botar Aqui Valeu Aí Jubileu Eu Acho que Isso Vai Acontecer Em Toda Live Normalmente Vai Acontecer Em Toda Live Tá Eu Não Acho Que Eu Tenho Muito O Dizer Sobre A Vida Normal É Se Você Destruir Os Amigares É Na Luta Dela Fica P Ok Eu Queria Sair Comentando Deixa Me Dar Mais Hoje Para Viciar Ah Hoje Não É Você Tá Livre Para Vim Comentar Qualquer Diga Que 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 Não Tem Programa Nenhum Meu Deus Legal O Ataque Ficando Super De Boa Porque Soltar Do Sumo Aqui Eu Quero Ver Ah Não Esse Ataque Só Dei Tirar Pouco Normal Eu Quero Ver Alguém Tentando Técnica De Scoring Nesse ataque Eu Nunca Vejo Ninguém Tentando Fazer Técnica De Scoring Se Bem Que Eu Acho Que Scoring Nesse Ataque Não Acho Que Faz Ser Mais Fácil Ah Bem Vou Declar Minha Musca Favorita Do Jogo Tentando Esquipar E Sai Jogo Talvez Eu Tenho Um Replay De Low K Score Seria Legal Ver Também Seria Uma Mudança De Ritmo Seria Diferente Do Comum Já Que Normalmente Já Que Basicamente Nenhum BR Joga Scoring O Mid Boss Ok Não Acho Que Vai Ter Acabou De Ser Nada Mid Boss Migo É Super De Boa Ok É Agora Não Tem Um Eu Acho Que Vai Focar Bastante A Matar Ele Já Tá Focando Bastante Em Matar Os Familiares Na Liga Então Acho Que De Continuar Com Isso Na Misha Tomara Que Passa Isso Na Cane Também Porque Na Cane Você Realmente TEM Que Fazer Isso TEM Realmente Precisa Eu Acho De Bota A gente Por aí O O Deve Fazer No Focus Acho Meio Difícil Quando Ele Já Tá Focando No Quando Ele Só Não Tá Focando Numa Parte Dos Boss Mas realmente, por que que ele ia estar usando o modo desfocado e tal assim, aí o cara ia dar mais dano. Tipo, tá bom usar pra destruir os familiares, mas ele tá usando até quando não tem familiar. Boa. Nossa, ele não vai conseguir o Last Ward. É, seria muito triste se ele não conseguisse. Não lose, não bonde até o site do 3. O que é isso? Boa daí. Acho que eu vou conseguir time com... Não, pior que é melhor você usar o Yo-Kai na minha parte das vezes. É tipo, em muitas partes é bom você usar o Yo-Kai na minha parte das vezes. Só que em partes como boss ou com inimigos com muita vida, você usar só o humano, você destrói os familiares e você pega menos time. Então ele não tá conseguindo pegar os Last Ward por isso. Ele tá matando... Ele tá matando muitos familiares. Pra você conseguir bastante time, você tem que matar os familiares. Você tem que matar a fada que invoca os familiares, enquanto tem muito familiar na tela. Só que ele não tá fazendo isso. É tipo essas fadas, ele tá usando o mod desfocado. Ele tá perdendo muito time por isso. Você não pensa continuar... Tá bom, né? É, que... Na maior parte das vezes eu acho que ficar focado nos bosses é melhor pra poder pegar time. A maior parte do time que você pega, ou é fazendo aquilo que eu falei de matar as fadas. É, matar as fadas com um monte de familiar na tela. Ou... É... É... Capturando o spell card com o... Com o medidor na parte de yokai. Aliás, ele tá matando tanto... É... Familiar também, tá diminuindo o meter dele. Como ele... O meter dele tá diminuindo por isso... É... Ele também acaba ganhando menos time. Porque as vezes ele vai pra baixo de 80%. E pra você conseguir ganhar o bônus de Lumen no yokai, você precisa estar com pelo menos mais que 80%. Eu morri nesse spell na minha ultima ativa de NB também. Qual o segundo spell da... Da Kane? Oh, Bobber Bomb. Quase que foi forçado a usar mais uma. O segundo spell dela é... Mais ou menos complicado quando você não sabe o que fazer. Ih, ele não deixou agora. Tá, aguardei pra deixar na minha. Hummm... Esse spell é mais difícil do normal do que no Lashk, sinceramente. Mas beleza. Oi! Tá, tá. Ele só tá metendo uma bomba pra mim. Boa bomba. Posicionamento meio estranho aí. Ah, conseguiu o Last Forge, nem ferrando. Quase não conseguiu, mas... Conseguiu. Por que que você tá desfocado? Na maior parte das vezes você quer ficar focado nos bosses. Aí, boa captura. Foi uma boa rota. E aí, estágio 4. O estágio que é apenas Speed Queer. Ou seja, se você não souber onde os inimigos vão vivos, você vai ter um problema. Direito de novo. Não, é da esquerda, pessoal. Mas é bom. Ele não deve ser punido muito. Por... Ele não sabe... A não ser que ele deixe os inimigos muito tempo mesmo na tela, eu não acho que ele vai sofrer muito. É... As balas não são muito rápidas, eu vou continuar indo. Ele tem bastante oportunidade. Ele tem bastante oportunidade. Pra poder... Acabar com ele no Espediço. Tem bastante tempo na tela. Você não vai tentar fazer o pior assim... Ah, tá. Aliás... Você começou com vida extra? Tipo, com... Mais vidas do que... O default? Você tá com vida... Já tá com o máximo de vida, já. Entendi, entendi. Nem sei se vai ser necessário. Comecei com o Max que veio perante. Entendo. É, que o normal é começar com três vidas. Uma vida e duas extras. Uh, boa. Chegou um pouquinho perto. Flashword da Aiden? Flashword da Aiden? A Aiden? A Aiden nem chegou ainda. Peraí, você vai... Mas é que eu... A Kayne, você quer dizer? Ah, foi... Você fez bem, você fez bem. Você fez uma boa rota lá. Tipo, foi de primeira, mas isso ainda foi uma boa rota. É que você fez o streaming corretamente. O Zoom Direct. Meu Deus, que isso! É, fazer isso daí, usando a estratégia de ficar aí em cima, é um pouco sus. Mas parece que funciona, então... Tá bom. Se funciona, funciona. Mesmo se for sus. É, agora você vai sofrer um pouquinho. Eu acho. Ah, não. Eu coloquei. Eu não acho que precisava usar bomba ali, na verdade. É só você ter que o streaming bem lento. Mas tá bom. Uma bomba por precaução é sempre bom. Peguei uma bomba boa. É... É... E aí, pudim, boa noite. Pelo amor de Deus. Não vai... Dentro do círculo que ela tá fazendo ali de novo. Como se tinha feito da última vez. Por que você tá tão em cima? Meu Deus! Meu Deus! Ok. Como que vai ser esse spell? É aquele... Eu uso uns spells da patchouli. Não, isso aí parece mais difícil do que no Lunatic, não ironicamente. Ué... Não deveria ter ido um pouco pra baixo. Dava pra poder... Dava pra dar só um dash voado. Mas é de boa. Consegui usar o dash bomb bem. Exatamente. Era realmente necessário começar com mais vidas. No Lunatic daquele teaser. É, daquele teaser, mas tipo... Sinceramente nem é necessário. O spell é praticamente... Estático. O terceiro spell dela. Meu Deus! Chegou muito perto ali. Chegou bem perto. O O-M-S-G-10... O O-M-S-G-11... O O-M-S-G-15... É, o O-M-S-G-15... O O-M-S-G-15... O O-M-S-G-15... É, tipo... Seria bom ter feito o Me-Ju-E-X para o O-M-S-R-A-D-O-D-O-D-O-D-O-N-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O... Tá boa. Tá boa. Ainda capturou. Boa. O Salve para o Rony... Mano, por que que todos os ataques dela parecem ser mais difíceis no normal do que no Lunatic? É bizarro. Todos menos o primeiro spell e tá sendo nono, cara. Final Spark? Ah, é esse spell. Eu não sei se é a primeira vez que você fazendo ele ou alguma coisa assim, mas é um spell de rota, tá? Então, eu já começo do lado errado. É, GG, é, tchau. É, é, dá pra entender. É um spell de rota esse final, então. Você meio que ficou numa posição... Você começou na direita. O melhor jeito é começar da esquerda. A fase 5 vai te surpreender. Eu tenho um medo do que isso quer dizer com isso, mas tá bom. Ok, você já não tá fazendo speed kill. Pelo amor de Deus. É, isso vai ficar feio. Tá bom, tá bom. Não, não chega a ser incrível, não chega. É, o estágio 5 é tudo speed kill, então... Vamos ver se você sabe como fazer os speed kills aí. Do nada. Do nada. Nossa, do nada. E aí, Ula? E aí? Sempre é do nada. Não, não, não é? Hum... Pronto, então tá me enchendo. Aliás, é uma grande do Fire. De alguma forma, ele só morreu uma vez até agora, eu acho. Ah, sim. É, não é, não é, não é, não é, não é? Nossa, que triste. Ele morreu com uma bomba. Pelo menos foi no primeiro nome da TV que a gente dá pra entender. Aí, pegou a vida de volta. Por que você está indo tão pra cima assim? Você não está indo pegar o ponto de coleta, né? Não! É bizarro. Meu Deus. Por que? Por que você está indo no ponto de coleta nessa parte? Tá bom, então, né? Tá bom, tá bom. Você não precisa ter nada de pressa no normal nessa... Na... Nessa estágia. Nem no Magic, com a verdade. Ah, você precisa pelo menos posicionar bem, senão você fica preso. Nem tanto, né, quer dizer. Você sabe de... Netherworld. Ah, sim, faz sentido. É, mas tipo, eu estou falando do Border. Sim. Do Border, talvez. Mas não é muita coisa pra mim. Os stages do Aang são, tipo, muito fodas. São bem fáceis os stages do Aang. Por que? É, acho que ele não sabe a rota. Tá bom, dá pra finalizar agora. Mano, eu sempre... Eu sempre fico com medo quando eu vejo o pessoal subindo pro ponto de coleta nos dons da Razer. Eu nem sei o que é ele, assim... Sobem, pro ponto de coleta. Um subido de ponta dele. É, 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 é... Pior que, tipo, não faz o menor sentido ele tentar pegar a vida agora, porque ele tá com a vida cheia. E mesmo se ele morrer, o stage 6 já dá ponto bastante. É, é que é verdade. Que de coisa. É, tipo, o stage 6 dá muito ponto. Ah, a gente com os dois velhos, por aí. Não dá, dá muito mais. Você pega 200 com, tipo, dois negócios de fada, duas blaves de fada. Bem, pelo menos no... no 6B. Meu Deus, é por isso que você não é pra você subir pro ponto de coleta nos dons da Razer. É, 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 é. É, 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 é. É, é, realmente. Fazer o pior a ser no terceiro nome da Raimilia já me matou algumas vezes. O que é isso? É, talvez ele morreu. Tá bom. É, talvez ele morreu, né? O que é isso? Acho que ele tava querendo se mover pro lado, só que ele se moveu demais. Pelo menos foi bom reflexo que dava a def-bomb. Não fica aí embaixo não, por favor. As balas descem. Ui! É um milagre ele tá vivo agora. Ele não ter morrido por aquilo, pelo menos. Então, essas balas azuis, elas descem depois de um tempo, tá? Ah é, ele não sabe a rota pra isso, né? Boa sorte. Vai ser um milagre se capturar. Ah, tá bom. Ele não vai captar, ele não sabe a rota. Ok, A ou B. Final A ou B. É, a última foi final B, então faz sentido ele fazer um final A agora. Vida máxima, mensagem 6. Aí, em um momento. Que a vez de perder tudo pra Aeirinho, Realmente te... A pior... A eu acho que ele tá de boa. Pô, Fire O Fire ta muito de boa, ta muito free agora Nossa, o Fire veio bem de boa, meu irmão NÃO Por que ele fez isso? Ponto de coleta, por isso Por que ele fez isso? Ponto de coleta, cara Por que? Pode deixar, ele já recuperou a vida Ele já ta com vida Você não ta preparado pra ultradar ele em spirit Medo É que eu fui muito burro, meu Ele foi subi pro ponto de coleta, só que ele subestimou quando que a Vale ia voltar Ah, esse spell você tem que destruir o espírito de baixo e depois indo subindo, né? Meu Deus É, porque fazer ele sem matar nenhum familiar é sus, mas boa captura, foi boa Eu não Não tava, tá muito safe, cara Que que foi? Acho que ainda não é muito difícil, assim Tinha do Apollo 13 Deixaria ela no médio, em dificuldade Ela tem bastante coisa que pode matar Mas se eu conseguiria fazer a Lenina ir em cima do problema, ela não faz tom horrível Eu ainda demorei bastante pra fazer a Lenina ela no boss rush Ah sim, verdade Ela não faz tom horrível no meu Ah, ela, 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 ela Oh, boa bomba Ela não é incrivelmente ruim, mas ela, ela é bem perigosa Eu deixaria ela no médio, assim, médio alto Eu acho que eu sou o Apollo 13 e eu segui no spell Eu ganho a bola verde É, mas... E atrelado, o duzeiro pode matar Ah, mas não é bom saber chamar ela A pior, se tu for tentar matar de verdade tem o... Ahn, fora a elixir, então não é Uhum, se você quiser full spell, né? Ah, mas fora a elixir é difícil, né? Não, não, não É, mais a parte final Tipo, da parte de criss-crossing em diante Aliás, bem free esse segundo spell Não é normal É, então, não é normal Mas ele chegou bem... Pode deixar, Remo não morre pra familiar Na verdade, eu tava com medo É, tinha uma abertura pra esquerda, mas... Tinha Ainda bem difícil de ver, seriamente Tô lá Ok, esse foi bem frio, meu irmão É, ainda é uma rota e as vezes o pessoal... Oi, 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 fire, oi, fire, fire O que que eu tô fazendo? Começou Fire Já começou Tá bom Tá morrendo as coisas mais bizarras possível Tá bom, tá bom Cortam não Ok, agora é a Apollo 3, né? Apollo 3 Ele não tem bomba Ok, vamos ver como é que você pode lidar com isso Você confia na captura? Você confia na captura? Confia na captura Uh, boa Você não tá ficando em... Tá, tem algumas vezes que ele não tá ficando embaixo dela Uh, quase, quase Não, não foi cap Ah, mas ele foi bem Foi bem Não, não Duas vezes não Fire Uh, boa Caramba Boa, boa Tá bom Ok, esse parece que eu vou ver Ele sabe destruir o negócio Ele sabe o que tem que destruir Ele sabe Por que que tá destruindo os no meio? Fire Fire, a Reimo não toma dano de familiar Você pode ficar... Você pode matar os dos cantos Eu ia até matar todos com o Order of the Team também Mata todos com o Med Meu Deus, essa vai ser triste Ele vai realmente É, pra matar os dos lados ali também Tem que matar os dos lados pra poder fazer isso daí Tipo, ser capturável Ele desceu quase nada dos familiares Ele tá tomando... Isso é difícil, tipo Difícil até pro Nath aqui se você fizer assim Aham Acalou Aí, boa Teve que usar duas bombas mas Quantos meses? Tá ganhando? Uhum Pra quantos meses? Foi quatro? Três? Não me lembro agora Foi algo assim Só que ele usou um monte de bomba Assim, aí entrou É Ok Ok Mas agora é a parte importante Por que que ele... Oi Por que que saindo... Oi 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 Fire Fire Bizarro Mas porque eu não sei o que foi esse horror ali que você É Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa De boa, de boa Tá uma morte boa pra caralho Olha, melhor que a Renner Mal do fighter mas Foi uma Renner Mal Foi melhor que a Alta Bom, foi finalmente melhor que a outra A Alta foi muito sus Aí tá, ele teve um... Ele até que jogou bem Ele jogou bem Tipo, ele morreu... Eu acho que ele morreu um pouco com bomba Uma vez... Que ficou meu treino aí, treinando ela É, sim Você apareceu justamente na hora que ele morreu com bomba Ah, aliás tem pouca roba né Putz É, o pessoal não mandou muito Ah Sobeu pouco É, e... Você morreu no Apollo 13 Mas tipo, as vezes que você... As waves que você passou Você fez muito bem Parabéns Ok, agora... É... Ah, é essa Ah... É essa Tá bom Vamo... Vamo logo Provavelmente a mais cursed da noite Um... Tá, deixa eu transmitir aqui pra tu... Cadê? Ah, aqui Cê sabe qual é, né Ilan? Eu... Eu sei, eu sei É a Heimo VI Sua... É... Já tô colocando aqui o TH Prec Tinha dois Nordestinos gritando no meu ouvido Tinha dois Nordestinos gritando no meu ouvido Hahahaha Qual antes ganhar? É... Tá bom, tá bom Mas é esse aqui, gente Easy Vamo lá Vai em direto na Sulco? Vai É... Ah tá, ele faz o Nidrex Ele faz errado ainda Hahahaha Mano, ele... A gente vai ver... Rimuceno Pelo amor de Deus Oh, oi, oi Por quê? É... Ah, é porque você tem que fazer Shotgun Se a gente vai jogando de Rimuceno Porque senão você não consegue dar dama Ainda demora mais que a Rimuceno B É triste É triste É triste Ele tira muito lerdo Não tem como não Sem salvação Eita, não ia ficar um pouquinho mais em cima nesse ataque Ah, nossa Dá pra só ficar parado Deve dar pra fazer duas waves, né? Ele dá com três de poder Ok Um três de poder assim não Três... É, duas waves e meio É O fato é que ele tem que ficar mais em cima É, realmente É, mas é porque É aquele espéio perfeito pra Shotgun, né? Ah, sim A Rimuceno é tipo É muito superior É tipo um dano parecido Que o Shotgun aí O Fire? Fire! Não é assim que tu faz esses temas aqui Ele faz um Jiddle completo Ele não fica lá em cima Não é que parece que tá... Tá, deixa pra... Eu vou calar minha boca Ah, tá aqui... Na verdade deu Deu pra ir pro outro lado Ah, deu Deu, deu Deu, deu Deu, deu Não é que aquela rota funcionou Hã... Rota bizarra Por que ele não usa o mal mais nesses pods também? Eu acho que ele ficou com... É porque ele resolveu fazer pro OC, aí ele voltou e eu acho que ele ficou com medo de ser acertado. Por que que ele fica de pro OC e ele não tem tudo isso? Você não precisa literalmente ficar ali em cima. Vai ler aí cinco vidas que é o que eu tenho mesmo, né? Uhum. Peraí, que é? Eu li que tá começando com cinco vidas, né? Tô com as duas. É, quantas... É, quantas vidas senão a gente consegue vencer, assim? Tem X-tend de 30 e 100 e X-tend da Khan. Meu Deus, que tinha bomba! Eu me esqueci de novo! Incrível. Peraí, é... Eu me esqueci de novo de tocar o nome. Vai acontecer toda live, toda run. O cara nunca usa bomba, mano. Reino CC. Tá? Não é esse um CC. É só sua. Ok, bora Por que que ele não tá? Ah, o do sapo Fari Meu Deus, não é assim que tu faz Ele não sabe Ele não sabe Ele sabe, ele sabe por que que Por que ele fez isso? Fari Fari Ele sabe Ele acabou de fazer Mas o que ele fez? Foda-se Parece que ele faz tipo de opósito Só pra deixar muito câncer Mas com certeza De propósito Tem quase certeza Um pouco Um pouco Pocanto demais Eu era ruim Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Reimus C com 2 de poder, meu deus. Parece uma coisa do 5. Vai ter que fazer recin. Vem fazer uma bomba só. Vem fazer uma bomba. Fire? Fire. Parece que ele tava tentando fazer o scoring do Nona Koichi. Isso vai durar 7 de poder. Mano, 1 de poder no Frog Braves the Rain. Zero de poder no Frog Braves the Rain. Vai usar um upgrade pro Dano. Porque vai acertar os 2 anulitos em vez de 1. Meu deus. Def. Não sabe porque eu uso um que eu errei no centro do jogo, sendo que ele ainda é espaço assim, tipo de 7 gramas. Uhum. Estúpido. Remus C é ruim demais, pelo amor de deus. O Vale é só que eu uso pra... O que eu uso Remus C pra quê? Tipo, só pra... É pra rir, pra rir. É, provavelmente. Ó o... Spell de streaming, ó. Isso é Spell de streaming. Spell não. Se a Remus C tivesse... Se a Remus C tivesse um jogo difícil, tipo... DDC seria... Bem ruim. Tipo, qual? DDC. Remus C embelecê. Mas, é. O que ela já é muito ruim? Isso... Que rota é essa? Que rota Cursed é essa? Que rota Cursed é essa, Fire? Ele. Ele não sabe se tem o Spell... É aquele. Esse tá... Esse tá fazendo que não engoliu logo. Eu acho que eu nunca ouvi alguém fazer esse Spell de uma forma tão bizarra. Ele não engoliu, né? Como ele não morreu? Usou... Usou intuição... Intuição boa. Usou três bombas no Spell. Ah, e esse daí... Ah... Acho que não vai ser. O remus da volta. Oi? Ah, tá de boa. Não, eu falei zoando que... Eu vou dormir porque eu não conteste nada se o Spell até ouvir de streaming. Ah, tá. Ele fez stage... Não, não fez o estádio. É... É só... A Sulaco só. E depois disso acaba, né? Tipo... Essa última round... Meu Deus, que slam que é... Que isso. Que isso. Ah, aqui começou o Spell mesmo. É, agora começou a... Ele não sabe fazer o Spell. Quer dizer, qualquer um que tá tentando um CC não vai saber. É... Uma bomba. É, mas a guarda ferrou. Ela te pegou a outra. Ah, verdade. Ele tá sem bomba. É, tava sem bomba. Essa morte foi meio... Foi meio... Foi... Foi engraçado. Eu acho que se ele tivesse ficado só... Só tivesse ficado lá embaixo, ele teria conseguido não morrer. Assim... Ó... Tô falando, ele vai capturar a minha fragodição. Bem, esse Spell não é difícil, mas... Se ele demorar demais, talvez seja ruim. Não, nem... Por que ele tá indo pra cima? É só pra aí, porque tá procurando. Ah, sei lá. Cada um lida com o Pisscrossing de um jeito. Hum... Acho bem mais difícil de fazer isso. O ele tá fazendo isso pra dar mais dano que tem... Não faz diferença, né? Tem nem que poder chegar pra ele. Hum... Hum... Ok, lá vimos nós. Já viu? Ele tá até... Mudou um pouquinho mesmo. Mudou... Mas ele vai capturar a minha fragodição. Ele tem como... Vai foder. Vai ser f... Foder, foder. Um... Vai, tipo... Quase morreu no final. Boa, captura. Ah, ele quer... Ele consegue derrotar a Ahsoka... Ele não consegue de boa, né? É, ele consegue, ele consegue. Pô, é que... Ahsoka não é um boss difícil, pelo menos. É... É... O problema aí tá... Ele sendo... Tá sendo ele usar o EMC. Uhum... Mas ele consegue. Eu acho que ele consegue. Será que eu não tem mais... Joga uma parte de RPG 6, filho? Nem ferrando... Meu shift não tá... Meu shift tá... Tá ruim. Ah... Eu não falei que... Que o meu teclado tinha quebrado? Ah, sim, eu sei. Mas olha que o teclado... É do cagado, sabe? Meu... O que que eu usou aqui? Aí eu teria transmitido só a tela. É um pouquinho diferente. É... É, não sei. Eu não tô com controle aqui, ô... Fari. É. Caramba, uma hora de live só... E já acabou as... É. Também... Você quer que eu olhe, Fari? Eu vou ver o PHC. É. Como que eu faria pra transmitir isso? Ah, transmissão de sorte corta. Tem como cortar, mano. Eu odeio. Que... Que me marcaram aqui? Eu tenho replay de PHC, hein? Eu consigo acessar de... PHC. Stringe? B... É... Tipo, eu poderia tentar... Se... Se eu tivesse com um shift de boa. O problema é que tipo... Quando eu aperto shift... As vezes funciona, mas as vezes ele fica preso. E é muito frustrante... Seria muito frustrante tentar jogar. É. Sinceramente... Não acho que tem muito o que fazer. Se eu tivesse com um teclado de boa, eu jogaria, mas... Não tenho. As vezes é frustrante também. Uhum. Eu acho que... Eu acho que tá de boa. Só tá com pouca run hoje. Cê já viu algum replay meu de Toho 18S? Eu não me lembro. Ele mandou um... De Toho 18? Não mandou, não mandou. É, acho que não. Cê quer mostrar uma... Uma... Mais uma run? Bem... Eu posso mostrar com uma ultima run da noite. É. 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 Eu sou 18, então... Deve tá ok. As cartas são super OP. A não ser que ele tenha tentado sem usar muita carta. As cartas são uma mecânica ruim. Eu vou continuar tipo... Eu acho bem... Tipo... Pra... Se você quiser só competir o Damako, você joga sem. Mas se você quiser só ficar zoando, aí cê pode usar as cartas. O problema é que tipo... Sabe... A expressão das cartas são usáveis e divertidas, aí o resto tá tipo... Inútil. É bem... É bem gosto. Isso meio que acontece no... A... Toho 18.5 também. É. Eu acho que é legal que cê pode fazer... Um monte de coisa aleatória. Se você quiser. No jogo. Acho que é... Tá... Ah, cê mandou. Tá bom. Então vamo terminar com... Uma run... Surpresa, então. Tá, deixa eu... Eu vou ter que botar aqui no... No meu Toho 18. Deixa eu abrir o Toho 18 primeiro, na verdade. Vai aparecer caso seja, Fire. Ok. Tá... Eu já baixei. Agora é só eu... Abrir a pasta aqui dos replays e botar... Ah, eu fiz duas runs assim. Uma foi linda, a outra foi péssima. É... A linda foi a que você fez depois, porque provavelmente... É... Tipo, se a sua run ruim for a 3, provavelmente a boa seria a 4. Deixie... Istio... Deixie... A 21 Prontinho. Final Main. Reimo extra. Beleza. Se for ruim o botão não faz eu vou ver de qualquer forma. Ainda é Fire. O jogo é U.M. Reimo. Extra 1cc. Ok agora eu tenho que aparecer. Falou Erif. Aí eu voltei. Tô esperando ver se aparece o jogo aqui não. Eu já botei pra transmitir mas não tá aparecendo. Tá aparecendo. É agora apareceu mas tá gigante. Tá calma aí. O Wild Rainbow sai daqui. Pronto. Beleza. Simbora então. Ah ele tá com a carta da Remilia da lasanha. Ele provavelmente vai destruir a boss. A carta da Remilia. Ela tira tipo. Um dano imenso. Por um curto. Espaço de tempo. Espaço de tempo. Período. E. A carta da Sanyo. Faz com que você. Tem um sistema de vida. Parecido com o de Torro 11. Em que. Se você capturar. Algo. Algum ataque. Você recebe um pedaço de vida. E também tá com a carta da Saki. Que aumenta. O dano dos seus tiros frontais. A Remu. Em si. É uma personagem. Bem poderosa. Ela tem bastante dano. Nesse jogo. Então ela realmente. Bem boa. Ok. Eu não sei se essa rota é. É. Tá bom. Ele sabe o que tá fazendo. Eu acho. É. Tá bom. A Remu tem um bom homing. E ela tem um dano bem alto. Então. Acho que tá ok. Meu Deus. É de boa. De boa. De novo. Se funciona. Se é algo que. Funciona bem. Para tu. Então. Só vai. Só vai. E usa. Aí. Tsukasa. Mas ela é tipo. Uma das runs que. Mais me orgulham. Entendi. Legal. É. A Tsukasa. Ela é uma. Meu Deus. Tá bom. É. Ela é uma. Ela é uma. Ela é uma. É uma midi boss. Que. Eu botaria ela. Pelo menos. Tipo. No meio. Quando tem alguma dificuldade. Porque você tá fazendo em cima. Só fica embaixo. É. Esse spell. Ele é bem de boa. Se você só ficar. Na parte de baixo. Da tela. Parece que ela é meio fria. Não. O terceiro spell dela. É. Meio estranho. Ah. Ele é. Ele é. Estático. Mas sei lá. Ele capturou primeiro. Ele capturou primeiro. O vento da remilha. É. Sim. Ah. Ele usou de novo. Eu nem precisava. Na verdade. Primeiro. Tipo. Eu já morri. Algumas vezes. Pro. O spell final dela. Porque. Tipo. Ah. Não. O final foi o primeiro. Ah. Tá. É. O primeiro realmente. É. 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 Tipo. Eu acho que vou desviar. Mas eu morro. Nu. É. É. A Sanaia demora um pouquinho mais pra matar Ô Fire, essa aí é a rank que você queria? Ah, é o jogo de Sanaia A Sanaia é muito boa nesse jogo Ela é uma dos melhores personagens Oi! Por que que você foi pra dentro do círculo? A metade tá na boas faixas, a gente não tem a G Vai ter que usar mais uma bomba Saco e a Marissa Marissa é horrível A Marissa é absolutamente horrível Mas a Saco e a boa Eu acho que ela é melhor pra ela, né? Uh, é F Uh, o que é? A Saco eu acho que ela é melhor pra ela, né? Ela é F É, a Saco ela dá muito dano A Saco A Sanaia ela destrói uma parte dos estágios Mas ela também não é ruim enquanto é boss A primeira vez que eu vi ela se juntando eu pensei que ia ser boss triplo Eu fiquei... Eu morri de medo A gente não... É tipo... Além do spell final da Ekati A gente nunca teve um boss extra tipo Com mais de um... Mais de um personagem no tempo A carta da Remil é muito OP Ah, ele fez o Miss Direct do segundo não Boa! O segundo não fica bem mais fácil pra você ter o Miss Direct pro lado Aliás, Sparrow 3 não tem muito motivo pra usar a carta da Remil Segundo Sparrow é... É meio estranho Porque você pode só fazer um Miss Direct pro lado Aí todos as... Aí tipo... O ataque todo só vai pra fora da tela Eu gosto bastante da luta da Momoyo Eu... Eu acho a luta dela bem legal Três escubos, todo mundo ama Legal que ranquear a dificuldade dessa doida é bem estranha por causa das cartas É... A Momoyo em si Eu diria que ela tá numa dificuldade meio média pra... Pra não me snowbomb no caso É... Algumas partes são bem complicadas Por que você tá ficando em baixo? Fire, não fica em baixo, por favor É... Não importa muito, a verdade É... Eu gosto bastante da luta dela É que eu nunca assisti o Iwen Eu... É... 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 Entendo Sinceramente a luta dela é bem divertida e criativa É... Coisas que eu não terei espinhofo de fundo, rapaz É... Porque... Ah, tá Ele deve fazer uma mid-action ali em cima É... É ok É que eu me esqueci que tem... Que... Era Mind Blast agora Não tem nada Vai fazer em baixo agora? Tá bom, né? Não é que ele acha que vai dar o bom para o Iwen Agora Por que não tá mostrando o dente da Iwen Cargando? Hum... É... Também não entendi Eu olhei e... Tipo, eu vi algumas vezes Eu pensei que tipo Ele tinha acabado de usar ou algo assim Mas não é o caso Acho que tá bugado, né? É... É... A gente vai saber quando ele for usar Com o principal do woman Do... Lenin... Hum... Eu tenho um principal igualzinho Lenin... Lenin 2 Sério? Aham Vocês giram ao redor da tela? Vocês giram ao redor da tela com lasers E spawnam umas balas que tu vai... Nessas exatas direções Dessas exatas formas Meu Deus É muito bom Só que tipo Tem que ficar essas balinhas Tem que morrer Eles não... É diferente Entendi Então é mais difícil É mais difícil Eu não sou o dente da Remedy Depois não... Ui... Tá bom Ui... HAHA Que mod foi essa? Eu não sei Eu devo ver Ah, parece que ele não é muito fã de Snake Header Slay Keeper Não, mas eu entendo a morte Eu já morria antes Tipo Eu me jogar em uma dessas balinhas Não seria run de fire se eu não morresse do nada É realmente Agora eu desistei Agora eu desistei É... É... Ele já começou fazendo midwax no meio Não... Deu errado É... É... Deu... Meu Deus Nossa mano Aqui... Fire in moment É... Fire in moment Fire in moment Fire in moment vezes 2 Nossa senhora Ele tinha 3 bombas Ele tinha 3 bombas Kodoku Gourmet Ah, é legalzinho Isso Ele tá com 4 vidas ainda Aham Não tem como perder Esse aí é o primeiro extra em 2 jo... Em 3 jogos Eu sinto assim Que... Não tem como você fazer tease Fazendo a boss ficar... Com vida no survival É... É... Tem como? Não, eu tô falando tipo Depois de 2 jogos seguidos Que isso... Oi Só tinha 3 bombas Fire Por que que ele usou... Por que que ele usou... A carta da Remilia ainda? Porque ele é burro Meu Deus É... É que nesse daí Pelo que eu sei Não tem como fazer E tipo... Depois de ter 2 jogos seguidos Dá pra fazer isso É... Tipo... Parece que o zoom consertou Ah... O dente disso aí bala também Não sabia Só sai agora, amigo Passou o paletinho É... E parece que você não... Não tem uma rota Pra esse spell, ué Eu já teria passado por aí... Pra esse buraco aí Da... Da borboleta É... O dente é... 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 Com certeza um dos... Uma das cartas... Mais... Mais fortes assim Do jogo Ela é bem OP A gente tá com... Um... De poder... No spell final... A gente tá com... Um de poder... No spell final... É... 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 Não tem graça... É... 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 Não entendo, mas essa é muito fácil. Eu acho que ele podia dar um delay e depois... Usar o beat pra ele. Não, essa fase é muito... Não, essa é muito fácil. Não, ele fez certo só na hora errada. Ele foi muito rápido. Eu tenho que dar uma ideia. A gente devia ter esperado um pouquinho mais. E ido pro outro lado. Mas bem, boa. Duas vidas ainda. Eu tenho que estudar. É, tá bem. Ele tava usando a carta da Remilia também, então. Carta da Remilia e da Sanyo. É, então, de novo. Muito bom. É a primeira vez que a gente mostra esse, eu acho. Aqui no... No DRT. Eu acho a... A luta da Momoi bem interessante. Bem legal. Eu acho ela bem divertida. Realmente é uma luta assim, bem divertida. Bem criativa. Você disse que é a sua favorita, né? Eu acho bem interessante, tipo... O tema dela de, basicamente, mineração. E que o Survival, você tá basicamente fazendo ela quebrar os tiros pra tu. Mas é... Tirando o que aconteceu lá nos últimos spells... Você fez bem, realmente. Bem... Você fez muito bem na primeira metade. A última metade foi cassa demais. Aquele Dragon Eater. Foi bizarro. Você fez um bizdirect em cima no início. Mas é de boa, é de boa. Tudo que podia dar... É... É... Até... Sinceramente, as mortes que você teve podem ser... É completamente desviado se você tivesse usado bomba. Você tinha bomba pra usar. Você fez um misdirect do ataque... Muito... De uma forma muito bizarra. É mais bem, é mais bem. É mais, tá bom. É divertido. E agora? É de vida, não morre. É, você... Você pensou que ela ia morrer, só que você morreu no último segundo? É, assim... Quando você para de prestar atenção no ataque e pensar que ela vai morrer antes... Esse tipo de coisa acaba acontecendo. É... É... Mas bem... Acho que dá pra parar agora... Cinco runs... Foi a mesma do... Da... Da... Da live passada. É... Olha... Na... Eu... Eu vou só fazer um... Uma run em mgbpohc, não é? Mas... Agora? Hum... Sei lá... Ela estranha que eu... Vou tentar... Sai de mim... Vai lá... Tá bom... Peraí... O Anges mandou um replay agora também... Ah, ele mandou? Mandou... Mas um replay antigo, acho que a gente já viu esse... Pelo... Olha... Uma hora e meia... Também foi... Foi quase tudo esse da hoje... É... Sim... Eu faço uma run no esse só pra zoar isso, tá? Tá bom... Ou faço uma run no meu irmão... Só que decidi... Hum... Faz se quiser... Ah, só que decidi... O esse é o jogo meu irmão... Faz o esse... Já que é mais curto... Eu já tô ficando com a garganta meio... Ok... Tá... Acabar... Quando tipo... Tu... Tu... Tu acertou os negócios e me... Me avisa aí... Hum... Se transmitir só a tela aí no Discord... Ah... Eu tô transmitindo lá... Ah, tá... A coisa que eu vou fazer pra deixar... Tá, peraí... Tela cheia... É, vai ter que ser algo assim... Aí eu vou ter que... Eu vou ter que... Peraí, peraí... Que ainda vou ter que... Recortar aqui um pouco... Pera... Eu acho que vai ficar um pouquinho wide... Mas... Peraí... Só agora que eu percebo que na intro do Lenin 4... Toca a intro do Lenin 1... WTF... A música do menu toca... A música do menu do Lenin 1... Só pra... Eu tenho que tentar ver... Tipo... Quanto que eu tenho que... Cortar... Essa... Sempre a parte mais... Difícil... É... Eu tenho que tentar deixar só... Só a sua tela... Ok, calma... É... É... So... Não... Ta-da... M прим maybe... Tururu turu tururu turu tururu 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 turu tururu Ok, agora foi. Acho que tá... de boa. Acho que ta de boa. Dá uma olhada aí pro outro. Eu não consigo ver, mas acho que tá bom. Beleza. Sem resets. É só uma tentativa. Beleza. Talvez a qualidade não fique muito boa, mas... Ah, as duas estão descartando. Ah, esses restos eu só fico parado aqui. Opa, eu acho que não tem muito o que fazer quanto a isso. É. A qualidade é o de menos. Esses restos ficam no meio, né? Ah, aqui não. Fala do movement speed não. Você ainda não fazia alguma coisa lanando ainda? O que? Ah... O Bingo e... Pior que eu nunca fiz extra clear. Normal. Level zero. Vamos ver se eu consigo agora. É culpa do Yulanda. O problema é tipo a Zenon lá e... E eu sou ruim no RJ. Hum. Cê já tinha mostrado esse estágio, né? Sim, só que é um absurdo extra onde eu tenho que fazer upgrades. Agora eu tô sem upgrades, então é o mais compreensivo que tá acontecendo, né? Uhum. Então não é que se é normal, dá pra fazer... Esse nome Snowbomb. Ah, até que dá. Até que dá. É bem ridículo até, na verdade, mas é dá. É bem impossível. Eu só tentei fazer o nome Snowbomb na S3 e S7. É bem difícil, velho. Parece ser muito sortudo. Hum. Por vim... Tu precisa pegar vinte salas boas. Pra dar nome Snowbomb. Meu Deus. Só vinte salas, aliás. Até o boss. Tem três bolas. Hum. Então é. É uma nome Snowbomb. Muito legal esse... 360p. Aham. Oh meu Deus. Tu vê aquele desvio? Aham. Mal dá pra ver se o hitboxer tá embaixo da tela. Aham. É que vê... Fica mentais de mim hitbox. Se ficar aqui. Uhum. Então é um pouco bom. Que... Que que é esse quadrado? Ah, ele... Ele desce os bolos mais devagar. E eu... Só isso. Isso é coisa do evento? Ou coisa do estágio? Ah... Do evento Time Field. É... Tomou um hit aí. Aqui está levei lá, né? É. Meu Deus, cara. Eu não vi um... Não vi um speed up. Nossa. Eu não tinha visto. Esse quadro type realmente me lembra muito da Himu Yukari do... Do roeto. Pera, por que? Ah, por causa dos... Dos mini-soulslamets? Aham. Aham. É, mas tem esses... Essas facas... Que ficam ao redor dele também. Hum. Aqui é o mesmo exército. Será que bom? É quantos mais até chegar no... Mais duas eu acho que pego, né? Só que mais duas. Até a Zena. Cê tá pegando bastante esses bichos aí. Cê tá pegando bastante esses bichos aí. Como assim? Matando vários? Não. Meu Deus, sou imbecil. É que cê pegou esses inimigos vindo na mesma formação tipo umas quatro vezes já. Ah, sim. Umas três, né? É. Esse também. É, realmente. Tô nubando pra caramba, né? Não vou quiser sair de primeira não. E se eu fizer... Se eu falhar eu... Acabar lá. De boa. Tá. Ah... Quem era isso mesmo? Não lembro. Ah, tá. É coisa... É realmente tipo... Formação de inimigo aleatória? Ah... Mais ou menos. Tipo, aleatória a formação dos inimigos é tipo... Eles tem um nome específico, então tu pode prever quem quem é. Mas agora... Eu acho que esse aqui é os que vem da esquerda e eu tenho isso. Não, é o contrário. É o... Eu tava confundindo mais assim com Eleven Farm. Hum... Ela leva um form do Dragon Flays. Porque tem tipo... Não só os números. Tem tipo... Duas facções. Que é os... Imperials e os Dragon Flays. Os Imperials são os amarelos e os... Dragon Flays são os primeiros. Ah, esses aí estão uma bosta. Ai quando fica aleatório eu solto... Eles... Eles aí são... Espíritos? Eu sei lá. Acho que... Não faço nenhuma ideia. São uns... Umas bolas brancas. Umas bolas brancas. Ok... Esse spot... Eles lá estão bombando muito. Parece que dá pra ir com... Só que ela não tá nessa cena lá com... Com a barreira. Seu save... Oi? Peraí, cadê? É um save spot, é. Tá aqui no canto... De... Esquerdo superior. Meu Deus. Ó. Tanto de bala que caiu. Quase acabando, né? Dá pra ver o final, né? Dá, dá. Tem que dar speed kill nesse exército mais rápido possível, né? Basicamente... Basicamente tudo aí até agora foi speed kill. Não, todos os exércitos são speed kill. Ah, você tinha falado que os estágios de Lenin são a maior parte... É... É... É isso que eu tava lembrando. Maior parte de speed kill. Mergers que eu vou só ficar nesse lado. O problema é o... Ir pro outro, pra rota do... 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 Iago. Ok. Klaus, Klaus. Ele é meio tip down. Vem lá até que faz Klaus. Ah... Ok. O primeiro spell do Klaus. Esse não é tão ruim. Espero não levar a danca. Quebrou o escudo. Ó. Ah, eu me lembro desse spell. Meu Deus, imbecil. F. Não... Eu tô só no bando essa, né? Se eu ganhar vai ser milagre. É, eu não troquei o nome ali, mas... Nem um replay, então, tipo... Ah, nossa... Ah, nem parecia nem replay. Só pra usar ela. Reseto. Eu faço... Só mais uma pra tirar, né? Entendeu? Hum... O que se eu disser que não? Ok. Vai lá. Só pra acabar. Beleza. Será que eu não tinha o que fazer? Porque eu tava com bomba e silhu... Então, tipo, eu vou usar bomba pra fazer aquela situação. Uhum. E eu perdi 5 bombas por causa disso, é muito fudido. Você usou bomba em algum momento? Eu não usei porque tava vindo uma sessão muito difícil, e quando veio uma sessão difícil, eu bloqueava minhas bombas. Ah, tá. Não tem chance de eu ganhar mesmo, então vamos lá. Yolando, você morreu com bomba, não? Tava com bomba e cirro, como que eu ia usar? Vocês não tão com bomba e cirro? Pode apertar quando vocês quiserem, eu não. Agora que tu morreu com bomba, os caras vão querer ficar desuando. Mas não foi pra mim, se a pessoa tivesse com o negócio ativado, eu teria usado. Você vai fazer um time-out? Tô recuperando barreira, vou só fazer isso no 1-2 também. Entendi. Você recupera barreira com tempo? Com tempo. Tipo 1 minuto pra recuperar. Não tem timer não nos balas? Tem, só tem uns segundos, cara. Todos. Até porque a qualidade tá tão ruim que não dá pra ver os segundos. Caralho. Tipo, mas é pra ver as balas, as coisas direitinho. Só as... É só as partes do HUD que tão meio pixelado. Nossa, se eu ganhar essa RAM vai ser milagre. Só dizendo. Não tem como não. Já perdi. Perdi. Sebrou. Ah, vai. É... Talvez se você realmente... Se você tentar demais, talvez você consiga. Talvez se eu der sorte eu consiga. Dá uma style hard. Outro spell pra eu dar timeout kill. Outro spell pra eu dar timeout kill. Lembra em gameplay. Parece ser tão difícil esse ataque. Ele é difícil com um tiro que não vai longe. É só obrigado por essa timeout. Até que dá pra capturar com um tiro que não vai longe. Só que tipo... É muito certo. Uhum. E... Isso fica muito gritty. E aí... Foda. Porque... Só dá muito pouco tempo. Interna. Construção que eu uso nem é... Sem dar timeout kill. Que eu não me demanda muito pra eu poder pegar minhas barreiras. Mas faz sentido. Ah é. Finalmente. Nem vou soltar porque faltam dois silímetros. Olha lá... Segundo spell. Pra zerar. Ah, é esse spell. Só que agora ele é passável. Esse negócio não vai lançar as luzes. Dá pra até capturar tranquilo no Ibix. Na verdade, eu descobri um spot no Ibix. Seria muito útil se eu tivesse feito tudo na Raman, senão. Esse spot é aquele spell? É. No canto. Quantos spell tem em save spot nesse jogo? Muitos. Muitos. Eu sou muito melhor, né? 5 e 1. A combinação dos dois é pior. Meu Deus do céu. Seu coração agora. É, não teve como. Você movou um pouquinho demais, eu acho. Oi! Esse aqui. Meus olhos! Eu não gosto desse não, só tipo... Aquilo foi uma bomba? Aquilo foi uma bomba. Meu Deus, que bizarro. Nossa, eu acho que a borra desses lasers é bem pequen... É bem menor do que eu pensava. São um monte de dados pulando por aí. O outro abecer, o próximo... É a mesma coisa. Ah, não, não, não. Nossa, de onde veio isso? Ah, você tomou dois hits seguidos. É bem ridículo esse spell. Morre. Valeu. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que você tomou uns dois hits. Esse é pior? Esse é pior? Tô dando uma cagada então, né? Esse spell ali, ele é bem passável, mas não pode ser subestimado. Esse spell é literalmente sorte. Não, um spell. Ah, não, um spell isso. Eu tenho uma mania de sumar toda a pattern de spell. Ah, é esse ataque. Ah, 777 está de brincadeira. Você é muito azarado, cara. Eu apertei a bomba, aqui. Você é muito azarado. Ok, agora eu morri com bomba, de verdade. Em live. Porque eu boto as bombas, não tá funcionando. F. Ok, agora pode me azar, que eu usei bomba. Aquela vez não. Você é muito azarado. Por que veio 777, pelo amor de Deus? Ah, olha a bomba. O anjo está desoando, que você morreu com bomba. Ok, dessa vez, pode zoar, pode zoar dessa vez. Dessa vez eu aceito, aquela não. Primeira. 5. Final barreira. O 1 é qual? No stage. O 1 dos dados faz. Explosão. Ah, tá. Não tem como eu ganhar, não. Acho que eu sigo no Disturbame, mas eu não ganho. Talvez eu até passe no Disturbame. Vamos ver, né? Ah, é esse spell que é bizarro. Não, esse spell é ridículo. Ridículo isso, total. As duas últimas waves são abertos perdas. Elas supermessas... Dá pra passar, mas é bem difícil. Bem difícil. Eu acho que a versão do Abix é impossível até contar, de capturar. Meu Deus. Até contar? Aí já é meio demais, não? Ah, é. É, agora é o final, né? Ah, você usou um negócio pra poder perder o Hitbox. Ah, é isso, né? Vou usar a boa. Tá. É justo. Ah, só sai ele e se deu hoje, agora. Vamos lá. Estou chegando perto. Eu fui do lado errado. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu criei um clone aí. É, mas aí foi uma morte. Eu vou seguir no T-Ruban, pelo menos. E é que você vê quantas bombas você tem? É os olhos. Ah, tá. Tudo bom, né? Ah, é esse ataque. Só meteu um bomba aí. Ah, isso não é muito roubado. Fudido. Ele tem muita sorte de ser ridículo. E aí? Foi de boa? Spell muito merda. Porque tu tá no BP OH7. Ah, é. Eu me lembro desse spell. Eu vou usar outro. E descer. Double Bomb. Uma barreira. Você tem duas mãos pra luta no T-Ruban e do Hard. Eu perdi. O T-Ruban. É... E não tá, tipo, usando... Os poderes da... Qual que é o mesmo nome, T-Ruban? Não é... Os dois usam balas monocromas. Então, ele tá usando, tipo... Esse é o principal do Kuroji. Aquele é o principal do... Do Tsubaku, que é o último. É o segundo. Entendi. E o primeiro é o principal da World. O Ibostage 2. Morre? Ok. Agora... Esse foi muito bufado. Não é nenhum. Tipo, bufado no Ivo absurdo. É... Teve que meter a bomba. Ah, F. É. Muito F ali no final. Nossa. The clock doesn't tell time. Você ganhou uma barreira no momento se você tomou hit? Aham. Aí eu neguei a barreira que eu ia ganhar. Eu não sei fazer esse spell. Tá, 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 tá. E foi o Spill. É, é. Chegou no... Qual o spell dele aí mesmo? Foi o... É o quarto. É, tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, eu segui no Hardz, gente. Nossa, muito bom. Eu até me esqueci que eu tava mostrando meu Discord todo. Peraí. Peraí, sério? Só não recuo. Tô, tipo, só de 30. É que eu saí de... É que eu saí de 5 por meio segundo. Eu voltei agora. Nossa, eu segui no Hardz, gente. É na run que só aconteceu. Não tô no modo prático, não. Só pra mostrar o final, eu gosto aí. Beleza. Vai ser de boa uma parte. É legal, é legal. Meu Deus. Cap. Boa. Ah, eu acho que eu entendi agora. Como que esse ataque funciona. B.J.V.O.K.E.O.B.T.L.E.R. E.V.O.B.M.O.R. Ok, esse é bem difícil. Eu dei uma cagada no RMZ ali, mas é bem difícil. De novo. Ele realmente não é tão bonzinho. Isso aí é tipo o primeiro não spell da o cu. Aham, literalmente. Flashback kill, dá pra dar timeout neighbors. É muito belíssimo. Eu nem vou... Eu não vou dar timeout. Foda-se. Só pra tu fazer isso na zoeira, também. Eu fiz errado ali. Tá bom. Aqui está muito ridículo. Muito ridículo. Parece que é mais percepção de tela. Se bem que a luta toda dele parece ser isso. É. Ok, agora ele vai co-spa... Ah, não, não, não. Foda-se. Eu gosto desse spell. Deixa eu pôr um spell só que... Bem feito. Parou. Acaba de ser bonito. Boa, boa, boa. Agora que eu morro. Pelo deus. Já começou. Qual que é o poder dele mesmo? Ah... Voltar no tempo, apagar a memória... E... Tipo isso. Entendi. Entendi. E aí, é isso, galera. É isso. É o que eu gasto aí. Nem perguntou o que é o romance. O Lenin de hoje já foi. A transmissão acabou, o Cri Cri. Ah, bem. Pelo menos esse último aí parece ser mais justo. Ele é, ele é, ele é bem Jesus, na verdade. Aquele spell que survival que eu morri é Hotler. Eu não sei. Uhum. Não vou treinar ele também. Tem deus do cigarro no Lenin. Pelo menos deus a gente se... Não, não tem. Você ainda responde sério. Mas tá bom, tá bom. Agiu bastante pra hoje mesmo. Já tá duas horas. Tá ok. Uhum. Beleza aí. Boa noite. Todo mundo que veio aí, participou. Boa noite pra todo mundo. Falou.